Terceira leitura da Pachá de Vaikrá, a gente estava falando sobre cinco tipos de menachot, oferendas de trigo com azeite. Agora vamos falar da minhá marrheshet. Se você quiser fazer uma minhá de marrheshet ou corban, também vai ser de sêmula, farinha de trigo refinada com azeite será feita. Marrheshet era um utensílio já mais profundo, a gente falou da marvat, que era um pouco não tão fundo, então mais queimava do que cozinhava ali. Aqui não, aqui o azeite ficava mais junto e o fogo não queimava tanto, por isso aquilo ali já ficava mais mole. Por isso que o que era feito nela ficava roxachim, ficava cozinhando ali. Então tudo que fica mole através de líquido parece que ele está roxês, parece que ele está rastejando, se mexendo. Então o marrheshet é exatamente desse utensílio que é mais tipo uma panela, uma coisa um pouco mais profunda que ficava cozinhando ali no azeite, igual que a gente faz, por exemplo, sonhos, mergulham totalmente no azeite. Você vai trazer a oferenda dessas que a gente falou para a Shem, você vai levar para o Coen, aproximar para o Coen, ele vai aproximar, trazê-la para o Misbeir. Meia ele dessas, de uma dessas espécies que a gente falou, desses tipos que tem de minhá, vei crivá, o dono da oferenda leva para o Coen e o Coen deve aproximar para o Misbeir. Como é que ele faz isso? Ele pega a oferenda e estende no canto do sudoeste do Misbeir. Como se estivesse entregando, mostrando que pertence ao Misbeir. O mage que vai separar um pedaço só para queimar. E o Coen vai reservar, separar, elevar dessa minhá a sua lembrança, que é o Comet, e vai queimar no Misbeir uma oferenda de fogo, um cheiro prazeroso para a Shem. Qual é a lembrança? É o Comet, aquele pedaço que é tirado. E o que sobrar do minhá vai separar os seus filhos, é sagrado, eles podem comer, mas tem que respeitar as leis. Toda minhá que vocês vão sacrificar para Deus não pode ser feita a Hametz, porque todo fermento e todo tipo de açúcar não pode ser sacrificado deles um fogo pra Shem. Quer dizer, todos os Kobanot não eram Hametz, não fermentavam. Só tinha duas situações, enxavoto, dois pães, e o Korban de Todá, que era feito com pão Hametz também. Toda doçura de fruta é chamada de mel. Quer dizer, não só o mel de abelha, a doçura em si não podia entrar nas oferendas. Onde sim a doçura das frutas entravam, no Korban Rechit, como princípio que as primícias devem sim sacrificar para Shem, mas como o Misbeir, como oferenda no Misbeir, não deve subir como cheiro prazeroso. Ou seja, o que você pode trazer do que é fermentado ou do que é doce, é exatamente na época dos Bikurim, que são os dois pães de shavoto que é fermentado, que era exatamente quando começava a ter os Bikurim, que é das doçuras, por exemplo, de figo, de romã, que eram frutas doces, que eram as primeiras frutas, as primícias eram levadas para o Korban. E todo o Korban de Minha, toda a ferenda de trigo que você vai fazer, você tem que colocar sal, e não pode cessar, não pode deixar de ter sal do pacto de Hashem, em cima da tua Minha, sobre todo o teu Korban, deve oferecer sal. Qual é o pacto do sal? Existe um pacto feito com sal desde a criação do mundo, seis dias da criação do mundo, que foram garantidos, porque as águas inferiores, quando Deus separou as águas inferiores dos superiores, as águas inferiores ficaram chateadas, porque eles ficaram longe de Hashem, mas Hashem garantiu para eles que eles iam ser oferecidas no altar para Hashem, através do sal, que a gente sabe que o sal vem da água, e também quando era jogado a água no Misber, em Sukkot, no Haq, que é Sukkot. Al-Kol Korban Ha, todo o Korban, inclusive Olá, de Bermá, de Ave, todas as partes, todas as emurima, aquelas partes que eram separadas para jogar no Korban, tem que ter em Korban, que não é Olá, que não é totalmente queimado para Deus, só um pedaço, então sobre aquele pedaço se jogava um sal antes de jogar no altar. Rassiduto explica que o sal é exatamente o gostinho, a devoção para Hashem, existe o pão, existe a carne, que é estudar a Torá, estudar a lei, existe a Rassiduto que vem te dar o sal, aquela vontade, aquele amor e o temor a Deus, aqueles detalhes, mas que vem realçar o sabor do que já tem ali. Quando você vai sacrificar a Minhad Bikurim, a oferenda dos primeiros grãos de cevada para Hashem, aqueles grãos que começaram a nascer, vão ser torrados no fogo e vai ser uma massa moída, quebrada, daquelas espigas que ainda estão cheias, ainda estão úmidas, você vai sacrificar essa oferenda inicial, Bikurim. Não é o Bikurim, é as frutas, aqui a gente está falando do Korban, do homem. E se, esse se aqui está falando, como eu queria dizer, quando, porque não é liberação, está falando do homer, homer é uma quantidade, que é a obrigação, como está explicado em outro lugar. E como tem outro passo, o homer, se tiver o homer, quando tiver o homer, a mesma coisa aqui é quando. Minhad Bikurim, aqui a gente está falando da oferenda de homer, homer é uma quantidade de grãos de cevada que eram sacrificados no segundo dia de Pesach, que ela vem a vive, o que quer dizer a vive? Na hora que está amadurecendo a cereal de cevada, que ela vem, como está escrito aqui a vive, e lá em outro lugar está escrito, a cevada já tinha sido, estava crescendo, já estava amadurecendo. Calu e Baix, ela é torrada no fogo, ou seja, secam ela, já que ela ainda está úmida, porque você está tirando ela quando ela acabou de crescer, então ela é secada no utensílio todo furado, que é feito para torrar, porque exatamente, se não fosse assim, ela não ia conseguir ser moída, no moinho, já que ela está úmida, então você tem que primeiro secar ela. Geres, carmela, a palavra geres vem de grussar, de partir, de moer, enquanto ela está carmela, quando ela está ainda úmida, já vamos explicar a gramática. Geres vem de linguagem de quebrar e moer, como está escrito, gursar, berejá e chegar o sol, você quebrava ela no moinho de pedra, no moinho forte, e assim alguns versículos falam sobre isso. Carmela, enquanto o grão, o talo está cheio, car, é que nem um travesseiro, vamos chamar assim, que está cheio de pena dentro. O modo de falar aqui é a mesma coisa, o grão está ainda cheio no seu talo, então ainda está úmido, e a gente vai lá, seca elas e depois moe para fazer a oferenda. Vai colocar sorbelo, azeite, vai colocar levonau, o líbano, é uma oferenda também, minhat haomer. E o coene vai sacrificar as garatá, aquele pedaço que ele separa, que é o comet migrissah, me chamar dessa massa que foi moída e quebrada junto com azeite, fora do líbano também, uma oferenda de fogo para a China.